5 coisas que vão te chocar sobre as eleições dos Estados Unidos. Eu sou Tiago Ávila, internacionalista, e quando eu descobri isso, quase 20 anos atrás, eu quase caí pra trás. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos Estados Unidos como a terra da democracia, né? Mas será que é isso mesmo? Guarda essa ideia e depois desses 5 pontos você me responde, vamos lá? A primeira coisa, e que talvez você sequer acredite, é que no lugar que é dito o exemplo da tal da democracia, não existe eleição direta pra presidente. É exatamente isso que você ouviu, e tem mais. Muitas vezes quem tem mais votos da população não é quem vence a eleição. Eu sei que parece absurdo, é muito diferente do que a gente é acostumado a ouvir, mas é exatamente assim que acontece. Concretamente, no ano 2000, o candidato Al Gore teve mais votos que George W. Bush. E no ano de 2016, Hillary Clinton teve mais votos que o candidato Donald Trump. Mas quem desses aí que virou presidente no final? Pra não sair por aí falando besteira, puxando o saco dos Estados Unidos, é muito importante você saber antes que lá não existe eleição direta, mas é um sistema confuso chamado de colégio eleitoral. Cada estado recebe um número de delegados a partir do tamanho da sua população, e esses delegados são eleitos, e então eles quem vão votar pra escolher o presidente. E a quantidade de delegados varia muito de estado pra estado. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados, enquanto estados como Wyoming tem somente 3. Uma das coisas mais óbvias quando se pensa em democracia é aquela ideia de uma pessoa a um voto, né? Pois é, mas no tal país tratado no cinema como a terra da democracia, não é assim. E o pior é que tem mais. Chega aqui. A segunda coisa. A eleição nos Estados Unidos é muito bagunçada e cheia de falhas. Tem coisa que acontece lá que é simplesmente inacreditável. No lugar que é tratado como vanguarda da tecnologia, com vale do silício, tem estados em que a cédula ainda é de papel. E cada estado escolhe suas próprias regras eleitorais, então varia muito a metodologia de votação, varia muito o que tá na urna de votação, inclusive varia até os candidatos que são apresentados na urna e na cédula de votação. Tem estados que as pessoas votam pelo correio, tem estados que são filas gigantescas, porque não é feriado, é um dia comum de trabalho, é uma terça-feira de trabalho comum. A violência política é imensa nas sessões eleitorais, até a urna roubada e queimada teve nas eleições de 2024. Enfim, se você é muito frustrado com o sistema eleitoral brasileiro, e tem motivos pra isso, mas talvez você devesse ver o que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos. E como eu falei sobre a eleição de delegados que escolhem o presidente, na maioria dos estados, quem teve a maioria de votos pra eleger delegados, fica com todos os delegados daquele estado. Mas tem dois estados que não funcionam assim. Em Maine e Nebraska, funciona diferente que a eleição é proporcional. Então a quantidade de delegados é proporcional a quantos votos aquele partido teve pra eleição presidencial. Enfim, é uma grande confusão, isso é até proposital, e no fim das contas, cada estado é meio que rotulado como um estado vermelho dos republicanos, ou um estado azul dos democratas. E tem aqueles estados que a cada ano balançam em uma direção ou outra, são chamados swing states, que são os lugares onde é tudo muito mais disputado. Agora me diz, essas bagunças prejudicam mais quem? Quem que tem tempo disponível pra passar durante um dia de trabalho, horas numa fila? Quem que tem acesso a meios de mobilidade urbana pra cruzar a cidade pra chegar numa sessão eleitoral? A população mais precarizada tem muito mais dificuldade de participar do processo eleitoral. Sim, nos Estados Unidos tem muita gente precarizada, a pobreza tá disparando nesse país, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Então eu vou pedir, inclusive, aproveitar pra antes de continuar com os outros temas do vídeo, pedir pra você curtir, comentar, se inscrever no canal, seguir a página do Instagram e as outras redes e que você leve essa mensagem adiante. Se você puder, considere fazer uma doação no Pix ou no Apoias, que é a forma de seguir, de incrementar esse trabalho, de trazer mais conteúdo pra você nesse sentido. Vamos continuar com os pontos do vídeo. O terceiro ponto que você precisa saber sobre as eleições dos Estados Unidos. As grandes empresas, as grandes corporações, são quem decidem as eleições lá. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos, né? Na maioria das chamadas democracias liberais, burguesas, o sistema político foi capturado pelo poder econômico, onde a classe dirigente, as pessoas que têm mais dinheiro, elas financiam as campanhas eleitorais e, em troca, essas pessoas, depois de eleger suas bancadas inteiras, tem aquelas pessoas ali trabalhando pelos seus interesses. Quem paga a banda escolhe a música, né? Mas nos Estados Unidos consegue ser ainda mais terrível que isso. As eleições nos Estados Unidos, historicamente, já eram compradas pelas elites, mas, em 2010, conseguiu ficar ainda pior quando foram estabelecidos novos mecanismos de financiamento empresarial e da alta classe burguesa para as campanhas eleitorais. São os PECs e os Super PECs. Os PECs, eles são comitês de ações políticas que arrecadam recurso para apoiar ou para atacar uma candidatura e os Super PECs são também comitês de ações políticas que têm como objetivo defender causas específicas e esses não têm nem limite de doação. A empresa pode doar quanto quiser, as pessoas podem doar quanto quiser e é lá que vão causas como a indústria armamentista, é lá que vão causas como a defesa do sionismo para cometer genocídio e por aí vai. Essa terrível desigualdade econômica que gera entre as candidaturas faz com que a maioria dos candidatos republicanos e até mesmo democratas atuem muito mais em função dos seus doadores de campanha do que dos seus eleitores em si. Eles estão pensando na sua reeleição e será que um sistema assim, tão capturado pelo poder econômico, pode ser considerado verdadeiramente democrático? É o povo quem está mandando? São os ideais e os interesses da classe trabalhadora, maioria em votos, que estão sendo representados ali? É uma afirmação muito difícil de se fazer quando você conhece as entranhas desse sistema. E a quarta questão é que apenas dois partidos dominam o processo eleitoral e tentam excluir todos os demais. E talvez o que te choque nessa afirmação não é nem o fato de dois partidos dominarem o sistema político, mas talvez seja uma novidade para você que lá existem diversos outros partidos. Sim, nos Estados Unidos tem dezenas de partidos políticos e até candidaturas independentes sem partido. Mas ao longo da história, a classe dominante foi estruturando o sistema político que é conhecido como ditadura do bipartidarismo, onde as eleições até existem, existe uma disputa ali, mas é restrito a algumas correntes ideológicas e todas as demais estão excluídas desse processo. Tanto republicanos quanto democratas fazem muita pressão jurídica e política para impedir que surja uma terceira via ou outras vias de representação a partir dos outros partidos e que as pessoas possam considerar outras ideias que não as deles. E eles conseguem essa exclusão. Na maioria dos Estados, os outros candidatos sequer aparecem nas urnas. Tem Estado que o voto ainda é na cédula de papel escrevendo e que a pessoa pode escrever o nome do candidato ali, mas a maioria não é assim. Com muito esforço, essas candidaturas tratadas como de terceira via, como a do Partido Verde em 2024, da Jill Stein, conseguem estar em algumas urnas em alguns Estados, mas nunca em todos. Cada Estado tem sua regra, que normalmente envolve dezenas de milhares de assinaturas para candidatos de terceira via aparecerem nas urnas, mas para democratas e republicanos eles aparecem automaticamente. Parece justo para você, parece democrático, mas calma aí que tem mais. E a quinta e última coisa que você precisa saber sobre as eleições nos Estados Unidos é que por todas essas características que eu já mencionei, independente de quem vença as eleições nas urnas, os vencedores reais são sempre os mesmos, aqueles que estão no topo da pirâmide social. Os bilionários, os multibilionários, os grandes fundos de investimento, os acionistas do complexo industrial militar e outros setores da classe dominante que normalmente financiam ambas as candidaturas, tanto republicanos quanto democratas, porque sabem que vão vencer não importa quem vença nas urnas. E aí para você não me entender mal, existem diferenças entre republicanos e democratas. Os republicanos são representantes do espectro político da extrema direita, são mais conservadores nos costumes, são mais ligados a elites mais antigas, são mais ligados a setores como de óleo e gás, setores como do carvão, setores de uma burguesia industrial que prefere proteger o mercado interno dos Estados Unidos, que se prejudica muito com a concorrência estrangeira. Então republicanos normalmente são muito protecionistas no sentido do mercado interno dos Estados Unidos. Por outro lado, os democratas são considerados do espectro político da direita liberal, que também fazem parte do mesmo bloco da direita política. Os democratas são ligados a setores diferentes dessas elites que se beneficiam muito mais com a internacionalização de capital, com a abertura dos mercados internacionais e por isso tanta pressão e tantas ações. E aí muita gente às vezes pensa que os democratas gostam mais de guerra e, na verdade, ambos gostam, né? Mas é que setores que os democratas representam mais, eles se beneficiam mais com as guerras. Eles apostam mais numa aliança com a Europa, eles apostam em muitos frontes de batalha para manter os Estados Unidos, esse grande império, que no discurso deles é disfarçado de terra das liberdades, né? Enquanto os republicanos querem majoritariamente, nesse momento, focar suas energias numa disputa contra a China, que envolve todas as formas de luta, mas sobretudo um fortalecimento do seu mercado interno nos Estados Unidos. Ambos servem à mesma classe, dois partidos de direita onde não existe um deles se colocando como sistêmico ou outro antissistêmico. Nenhum deles defende uma perspectiva de esquerda, por exemplo. O sistema que eles defendem é esse, capitalista, imperialista, e esse sistema é sempre o vencedor nessas eleições nos Estados Unidos. Agora, é importante dizer que os Estados Unidos têm passado por grandes mudanças, até por um declínio do seu domínio global. Isso causa várias mudanças também internamente. A briga entre a extrema-direita e a direita liberal está se acirrando e isso pode levar a diversos conflitos internos e o processo eleitoral acirra isso ainda mais. É uma briga para a gente ficar de olho, mas enquanto isso acontece, é importante também que se construa uma alternativa diferente dessas duas que estão colocadas, que represente outras ideias, que de fato queira acabar com a exploração, com as opressões, com a destruição da natureza, que de fato queira deter a máquina de guerra imperialista que causa, entre outras coisas, o genocídio sionista contra o povo palestino, o bloqueio contra Cuba, a sanção contra tantos países e tantos crimes contra a humanidade. Essas alternativas vão se construindo sobretudo fora das eleições, nas ruas, nos movimentos, nos sindicatos, em tudo quanto é lugar ali onde tem povo trabalhador. E elas até se apresentam nas eleições, mas elas não conseguem romper essa barreira de um sistema político injusto que, na minha opinião, é impossível chamar de democrático, justo e livre. Mas e você? Depois de você ouvir isso tudo, você acredita que ainda é possível chamar os Estados Unidos de um regime democrático? Você sabia que era assim que funcionava o sistema político lá? E mais, por que você acredita que tem tanta coisa da indústria cultural, cinematográfica, promovendo essa ideia de Estados Unidos como terra da democracia, invadindo países para levar a democracia? Por que eles fazem isso e promovem tanta essa ideia para as pessoas? Comenta aqui que eu quero muito saber sua opinião. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo.